A Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é suspeito de envolvimento em desvios de mais de 300 milhões de reais. O ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, foi preso preventivamente em Brasília, no apartamento funcional da esposa, a deputada federal, Dulce Miranda. Ela não é investigada. No fim da manhã, Marcelo foi transferido para Palmas. O pai e o irmão do ex-governador também foram detidos na operação. Os agentes ainda cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em quatro cidades de Tocantins, três do Pará e em Goiânia. Os três são suspeitos de fazer parte de uma organização envolvida com fraudes em licitações, desvio de recurso público, recebimento de vantagens indevidas e falsificação de documentos. As investigações da Polícia Federal indicam que os integrantes da família Miranda, que foram alvo da operação, teriam usado a influência política para permitir a atuação da organização criminosa. O esquema pode ter desviado mais de 300 milhões de reais, com a construção e venda de imóveis, comércio de gado e empresas de fachada. Marcelo Miranda governou Tocantins entre 2003 e 2009 e entre 2015 e 2018, mas foi caçado duas vezes. Ele também já foi investigado em outras cinco operações da Polícia Federal. Em nota, a deputada Dulce Miranda afirma que não teve acesso à investigação e que acredita na inocência de Marcelo Miranda, do sogro Brito Miranda e do cunhado. A defesa do ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda, do pai e do irmão dele, afirma que as prisões foram sem fundamento, que os fatos citados são antigos e que ainda aguardam uma decisão judicial. O pai do governador, que tem 85 anos, poderá responder ao processo em liberdade, por causa da idade e mediante o pagamento de fiança. 2 militações com 73 militações com 40 militações e 3 militares de es taxes.